É possível buscar sempre, pelas verdadeiras qualidades espíritas, a humildade. Azeio bem, sem esperar nada em troca e sem saber quem o faz. Eu quero agradecer, antes de ir, a Deus, a espiritualidade, a Filipe, me permitir falar um pouco. A vocês, pela disposição, só quero agradecer. Gratidão que o nosso Senhor nos abençoe a todos. Quem nos fala é o Senhor. O Senhor muito sofrido de vida. Alguém que sofreu muito e hoje só tem a descer. Amém. 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 Amém.